Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Um dia de uma pessoa morena, quase, meu pai é eterno Gente, meus cabelinhos nascendo Olha, olha, olha porra menina, olha, olha Como vocês estão, um dia que tá lindo Lindo o céuzão Deu campo de futebol Dos meninos Para meu coffee, coffee, meu cafezinho Para dar uma treinadinha Gente, eu não consigo, quer dizer, eu consigo, mas Eu não rendo muito treinando à noite Primeiro que eu fico muito agitada e não consigo dormir rápido Segundo que eu fico com preguiça depois do dia todo trabalhando Hoje mesmo tem muita coisa pra fazer Aí eu acordo o treino logo É uma dica que eu dou para as pessoas que estão com um pouco de preguiça Já resolve o problema e você já fica animado pro dia também, entendeu? Liberando a fina aí você fica felizão E outra coisa que eu tava vendo Tipo, já abriram alguns lugares em São Paulo, Rio Gente, aqui em Salvador Tá tudo fechado ainda, tudo fechado Não tem shopping, não tem comércio, não tem praia, não tem nada Na minha cidade A gente tá com lockdown A gente tem um horário pra se recolher e não sair mais pra rua de jeito nenhum Então eu tô tendo uns horários meio restritos assim Pra poder fazer gravação, pra poder ver meus pais Tipo, é muito louco você ver, tipo, várias pessoas já indo treinar nas academias normais Ou indo pra restaurante E eu, tipo, presa em casa Porque aqui não tem nada aberto Como é que tá a cidade de vocês? Não tem medo de cobra não Mas olha o tamanho desse bicho Isso é uma muriçoca transformers Olha isso, minha gente O tamanho Disso Como é que eu vou matar agora Eu tenho medo de quebrar o vidro Se escondendo Atrás do pé na casa Minha amiga Raia é dona da loja Perla E eu tô apaixonada nas coisas que ela me mandou Que é essa blusinha Linda Tá até chovendo em Salvador, mas não faz frio Então eu tenho que esperar voltar, né? Essa outra blusinha que tem a ombreira, sabe? Ficar linda Ainda mais com esse shortinho jeans Esse tom, ó que eu tô Esse cropped Ó que lindo, gente Enfim, tem esse vestido aqui Que a alça dele é toda de pérola Ai, amei Obrigada, amiga Gente, acabei de ter mais um aula em inglês Tá sendo tão maravilhoso A gente só faz conversar, conversar, conversar Acrescentar vocabulário E Francis tem uma maneira de ensinar inglês Que eu nunca vi na vida Sério, é muito incrível Ela te deixa presa Passou uma hora de aula que eu nem tinha percebido Vou colocar aqui um print que a gente tirou da aula Vale super a pena Ela vai dar um curso muito massa, tá? Fiquem ligadinhos lá no Instagram dela Que vale muito a pena vocês conhecerem Aproveitar e falar com vocês também Sobre o meu neném que eu amo Que é o GAMI Gente, hoje eu mostrei pra vocês Meus cabelinhos novos Que estão crescendo aqui Lembra de manhã que eu mostrei? Fora como meu cabelo tem desenvolvido Aproveitar e falar com vocês também Sobre o meu neném que eu amo Que é o GAMI Gente, hoje eu mostrei pra vocês Meus cabelinhos novos Que estão crescendo aqui Lembra de manhã que eu mostrei Fora como meu cabelo tem desenvolvido Ele tá meio molhadinho ainda Porque eu acabei de lavar ele Tô deixando ele secar naturalmente Olha o tanto que tá crescendo Fora o quanto que tá cheio também Eu tô amando Enfim, minha gente Vocês podem tomar até duas gominhas Que são Maravilhosas Eu vou tomar as minhas duas gominhas agora Ajuda a nutrir Os fios Dá todas as vitaminas necessárias Pro seu cabelo crescer Saudável Com brilho O meu mesmo Eu só tenho feito isso Na caritina Gente É uma delícia Você nem percebe Que tá tomando vitaminas pro cabelo Tudo, gente Não é só o cabelo Que se beneficia com ele São as unhas A pele É incrível Além de ser uma delícia Tem um cheirinho maravilhoso Enfim, GAMI É tudo de bom Vocês podem comprar Usando o meu cupom de desconto LORI Vou colocar aqui É só vocês arrastarem pra cima Que vocês já vão cair lá Eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender, gente Sério 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 Como eu tô feliz Com meus neném Nascendo Eu, eu, eu Eu, eu